Você está na resistência ao rock, o Web Radio, a melhor programação heavy metal da internet. Para cada pessoa dizendo que tudo vai piorar, cem casais planejam ter filhos, para cada corrupto, existem oito mil doadores de sangue, enquanto alguns destroem o meio ambiente, noventa e oito por cento das latinhas de alumínio já são recicladas no Brasil. Para cada tanque fabricado no mundo, são feitos cento e trinta e um mil bichos de pelúcia. Na internet, amor tem mais resultados que medo. Existem razões de sobra para se acreditar. Os bons são a maioria, uma campanha contra o pessimismo e pela moral na política do Brasil. Apoio Resistência Rock, o Web Radio.